Pega ele pra fazer dormir, pega o neném, qual neném sabe fazer dormir? Qual neném sabe fazer dormir? Qual? A de, a de é outra Aqui ó, qual dessas? É o que é assim Faz ela dormir então, ela tá chorando, tá? Vamos fazer ela dormir, tá? Faz assim ó Shhh, 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 shhh Nanananenen, papai do céu já vem Vai, dá um beijinho Vocês tão fazendo o que aí, Carolzinha? Botando o neném pra dormir Coloca aqui Ensina o irmão como é que coloca o neném pra mim Dá um beijinho e fala, boa noite Vai, dá um beijinho Ela tá chorando Tá chorando? Nada aí O meu dormiu, o Mica dormiu Fala pro irmão, se ela chorar tem que pegar ela no colo, né irmão? Não, ela tá chorando Vamos fazer ela dormir então, vai Ensina o irmão como é que faz o neném e o Mica, Carol O irmão fazia você dormir assim? Por isso que quer me ensinar Ih, olha lá, o irmão fazia você dormir Eu fazia você quando você era desse tamanho aqui, ó Você era do tamanho do Mica E esse irmão fazia você dormir Olha lá, filho Ela sabe que tem que cobrir a boneca Ela tá com frio, Carol? Carolzinha? Shhh Ah, não pode falar Não pode falar Ah, não pode falar Bota ele aqui Bota ele também aqui, ó Aqui, 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 ó Aí, ó Aí, ó Pra o outro Não, pra baixo Shhh Não, shhh Aí, ó Pronto Pronto Tá aí, ó Aqui, ó É a mamadeira do Mickey Ah, o irmão achou E da... Nossa, sua Tem um monte de... A do Mickey e a da menina Ó Dá pra eles ali Dá uma pra eles Beijo E o da menina, vai Dá o da menina Eu dou o do Mickey e você dá o da menina Da neném Ela chama de neném, né, Carol? Não é a cacolca Não, a cacolca lá no carro Aí, ó Carol Carol Dormiu Ó, o Mickey tá segurando a mamadeira dele Acabou, acabou, mamá? Vamos lá, então Vou botar pra lavar a mamadeira E lá Vou botar pra lavar E agora as crianças dormem, né, Carol? Agora dá um beijinho no eles e fala Boa noite Tem que apagar a luz, Carol Pra eles dormirem, né? Nossa, você sabe isso na criança? Fala assim